Daniel, os caras estão tilt, cara. Sabe por que os caras estão tilt, Daniel? Tipo, cara, o cara vai lá. O cara vai lá, Daniel. O cara vai lá, Daniel. O que ele vai? O que ele vai? Ele vai lá ver vídeo do Gigante Supremo vezes Eco Eco Supremo. Você vê que o resultado deu Eco Eco Supremo. O que o cara faz, Daniel? O que o cara faz? Nossa, Daniel é flopado demais. Daniel, não considera os fatos. Faz-se. Eu ia falar palavrão, Daniel. Eu não vou falar por respeito a você, tá? Dá um c******. Desgraçado, eu não vou falar por respeito a você. Você tá me censurando, velho? De novo, velho? Ô, mas eu tô falando, velho. Eu tô ficando muito doido. Porque assim, o cara vai lá e quer ficar hateando o canal, Daniel. Isso não pode, velho. Isso não pode. O que ele tá fazendo no canal, então, se ele tá hateando, velho? Caraca, moleque. Nossa, mas o Gigante Normal, velho. O Gigante Normal deu um tapa no Eco Eco Supremo. Foda, foda, mano. Foda e ré. Daniel, para de me censurar, velho. Eu tô te defendendo, cara. Ô, é a primeira vez que eu faço isso na história, velho. Que isso, Daniel? Caraca, mano. Olha o seguinte, mano. Eu vou falar umas piadas pra vocês, povo aí. Daniel, eu vou falar umas piadas aí muito insana, mano. Vou falar uma... Ô, hoje eu tenho a boa pra contar pra vocês, velho. Os caras, meu Deus, Daniel. Tem dinheiro na estreia. Sai, palhaço. Sai, palhaço. Que p**** de palhaço. Mano, ô, Daniel, você tá me censurando animais. Ô, mas assim, eu não sou um palhaço, cara. Esse exercício do Joker não é pra... Não é pra ser, menininho de 11 anos. Eu não sou um palhaço, cara. Eu sou um bobo da corte que é tipo um palhaço. Então, cara. Mas assim, vou contar uma piada muito doida, mano. Muito doida. Eu sou o Joker, cara. Mas assim, o vídeo é pra todo mundo. Só que não é pra todo mundo. Você tem que ter maturidade, cara. Maturidade. Você sabe o que significa maturidade? Eu não sei. O que significa isso? Significa melancia. Confia. Tá entendendo? Então, assim, cara. Você sabe... Você sabe que horas são. São... São... São merdinhas. Sabe o que é engraçado? É que isso daí é uma piada, galera. O quê? O que que eu tô? Que canto maluquece? Por que que o Orochi tá aqui? O que que eu fiz com a minha semionipotência? Ah, não. Isso é tão doloroso, dai. Mas que porcaria, dai. Eu mudei tanto como eu pude rir de uma piada que nem é piada. Eu ri porque... Eu ri porque eu não tô fada, tá? Ei, cara, veja o vídeo. E já deixa teu dislike, isso aqui é ao contrário. Sabe que o dislike é o contrário, cara? É um dedo no meio. Caraca, moleque. O céu é vermelho. Que legal. Ah, galera, vocês tão vendo o que é que eu tenho que aguentar, né? Eu já fiz um vídeo todo sobre o Joker. Agora eu tenho que fazer um vídeo sobre o Joker na forma suprema. Vamos lá. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. O Joker Supremo é um alien enorme e forte de cor alaranjada. Em volta dos olhos há manchas pretas. A sua boca fica aberta e está fixada por ganchos, deixando o seu sorriso sempre visível. Um de seus ombros é coberto por uma faixa preta, enquanto o outro possui uma listra em formato espiral de cor verde. Possui um gorro de duas pontas, uma verde e outra preta. Veste calças pretas e alixas pretas e verdes por todo o corpo, além de uma estrela em volta do Unitrix e símbolos de baralho na cor magenta no peito. Agora vamos para os poderes e habilidades. A névoa. Assim como o Joker usa suas ilusões realísticas através de uma névoa, né? O Joker Supremo também possui essa manipulação da névoa, só que o seu controle é muito mais avançado, por causa que o efeito da sua névoa causa alucinações semelhantes à diamorfina, uma droga muito cabulosa. Como atributos físicos, o Joker Supremo possui uma velocidade enorme, sendo vezes mais rápido que o som, só que através das suas ilusões ele pode aprimorar, chegando até mesmo a velocidades relativísticas. E também ele possui super força massiva, semelhante a um Torkuxa evoluído. Mas claro, ele pode aumentar esses atributos através de sua névoa. A magia. O mesmo ele sabe usar e abusar de diversas magias místicas e sobrenaturais, além de ter o controle perfeito de mana e saber usar muitos feitiços. Pois é, né, galera? Na evolução o Joker virou o Mestre dos Magos aí, né? Porque no Amino não existe só o Mano, também existe o Hax, o Ki, o Chakra, existem vários tipos de energia e o Joker, além de poder controlar muito bem a mana, poder usar feitiços, ele é apto para controlar outros tipos de energia. E agora vamos para o poder que beira a onipotência literalmente, a sem-onipotência. Vamos explicar aqui, né, esse título aí. Ah, o Joker Supremo pode realmente derrotar o Alien X? Vamos analisar aqui direitinho, né? A gente sabe que o Joker, ele tem uma manipulação ilusória, realística, voltada para o lado tão forte e cartonesco de ser, né? Só que no caso do Joker normal, a gente vê que ele é mais louco, entendeu? É uma parada assim mais louca que ele faz. O Joker Supremo, ele tem esse poder, só que é aprimorado. No caso, ele é mais centralizado, entendeu? Ele se centralizou na evolução. Assim, a névoa dele se aprimorou tanto ao ponto de ele chegar a ter uma sem-onipotência, entendeu? Ele é um ser pandimensional, ele é conectado a várias dimensões. Então, é um ser cósmico, entendeu? Ele chegou a esse ponto na evolução, muito cabuloso. Tipo, no caso, ele pode controlar a realidade, a mente, o espaço, o poder, o tempo, a matéria e a antimatéria. É basicamente uma joia do infinito ambulante. Aí vocês perguntam, tá, Daniel? Então, quer dizer que a Tum Force é considerada uma sem-onipotência? Assim, não necessariamente. No caso, o Joker normal, a Tum Force que ele usa, é como se fosse uma distorção da realidade, só que pra usar em coisas engraçadas, entendeu? Agora, o Joker Supremo, ele evoluiu essa Tum Force pra ser uma sem-onipotência, entendeu? Por causa que a sem-onipotência não é que nem a onipotência. A onipotência é um poder que você não pode atingir só evoluindo, entendeu? A única maneira de você conseguir ser onipotente sem ser naturalmente, é se um ser onipotente, ele lhe dá esse poder ou você adquiri-lo através de um artefato, entendeu? Agora, treinando e tudo mais, não tem como, entendeu? Agora, a sem-onipotência é um poder que tem aí os níveis. Você pode aprimorar com o tempo treinando. E o Joker conseguiu isso através da evolução. E ele é tão cabuloso de um jeito que existe uma subespécie de Risonianos, a terceira subespécie, que são os Risonianos Uari. Eles são muito cabulosos, por isso que eles criaram uma barreira inexistente. E o Joker Supremo, ele conseguiu atravessar e tudo mais, por causa que ele é imune, primeiramente, ele é imune ao núcleo de Risonianos, que é através dele que os Risonianos, eles conseguem usar a sua Toon Force. Agora, o Joker Supremo, ele não precisa disso, por causa que ele é um ser existente e inexistente ao mesmo tempo, entendeu? É um negócio de doido, assim. Só entenda que o Joker evoluiu pra conseguir ter esse poder e essa cabulosoidade toda. O pior cenário que o Joker teve que passar, cara, foi um negócio que realmente o Joker chorou, que o Joker sofreu, tá ligado? Bom, o pior cenário possível do Joker aconteceu coisas muito terríveis pra ele, como aparecer várias fotos de um cara comendo goiaba e pegando ônibus, entendeu? Tipo, os Risonianos acham isso ridículo, tá ligado? É uma coisa que quebra a Matrix, acontecer isso. E além do que ele casou com a Mavrid, entendeu? Aconteceu todas essas coisas assim e muito mais, fazendo com que o Joker realmente sofra, porque é uma coisa que os Risonianos normalmente eles não passam por essa situação. Ele teve que superar, se adaptar, pra chegar ao Joker Supremo que a gente conhece. Foi um negócio tão traumatizante pra ele, que ele usa esses ganchos aí, esses guinchos na boca, não é uma coisa assim biológica. Foi ele mesmo que criou através das suas ilusões, colocou nele pra se automutilar. Assim, ele fica sentindo uma dor constante e não se lembra das coisas que ele passou na sua evolução. Por causa que, já que o Joker, tanto o Joker como o Joker Supremo são fublau, ele se lembra do que ele passou na simulação do pior cenário possível, entendeu? Então ele prefere se sentir a dor além do que tá se lembrando das coisas. Por causa que ele sabe que se ele se lembrar, ele vai usar a sua senhora de potência pra ferrar muitas coisas em níveis multiversais, entendeu? Por causa que o Joker Supremo, ele fica mais sério, né? Como eu falei, ele fica mais centralizado. Não é apenas a evolução do Joker escurra, mas também a evolução do Joker ilusente, entendeu? As duas subespécies. Como se elas estivessem cruzadas ali na evolução, na simulação do pior cenário possível. E o Joker Supremo é a mescla deles dois, por isso que ele tem essa vibe assim mais séria. Ele tem a ciência do que ele pode fazer, entendeu? Então, isso é uma própria fraqueza dele, né? Porque o Joker é masoquista. Ele prefere sentir a dor, assim ele não vai focar o seu poder total numa luta, entendeu? Então, ele tem que ficar pregando a atenção ali. Por causa que se ele for lutar pra valer, pode ser que a regeneração dele ative e ele comece a sentir a dor, assim, lembrando das coisas que ele passou e ficando com raiva e lascando com o multiverso, entendeu? E ele não quer fazer isso. Ele sabe das consequências. Então, isso é mais uma fraqueza dele, por causa que ele é bipolar. Ele tem crise de personalidade. Às vezes ele é muito louco e zoado das ideias. Às vezes ele é muito rígido e sério. Outra fraqueza é que um Vaxasauriano, em sua forma primordial, se você não conhece os primordiais, clica aí no card, eles são imunes aos poderes do Joker Supremo, né? Eles têm um Hax ali que consegue cancelar as ilusões do Joker Supremo. Que as ilusões do Joker é um negócio que é praticamente incancelável. E o Hax do Enorme Monsauro do Pinhor Delo é tão cabuloso de um jeito que ele consegue cancelar. Mas, claro, numa luta deles dois, ganha quem foi o mais inteligente. Por causa que mesmo que o Enorme Monsauro do Pinhor Delo seja imune, o Joker Supremo tem as cartas dele na manga. E agora, vamos lá. O Joker Supremo realmente pode derrotar o Alien X? Bom, pode sim. Por causa que a semana de hipotência dele é maior que a do Alien X. Só que o Alien X também pode derrotar ele. Por quê? Por causa que tem controvérsias aí. Mesmo que o Joker Supremo tem a semana de hipotência maior, ele não tem tanto controle, entendeu? Por causa da bipolaridade dele e tudo mais, entendeu? Assim como o Alien X tem, aí as personalidades que tem que ser personalidades equilibradas, decisões equilibradas para que ele possa usar o seu poder com aquela maestria toda, entendeu? Então, numa luta deles dois, depende de muitas coisas, muitos aspectos, no cenário, depende das personalidades do Sabo Celestial, depende do Joker Supremo, entendeu? Então, uma luta entre eles dois aí não seria uma coisa assim tão simples. Mesmo um podendo derrotar o outro. Mas, é claro, vários Sabos Celestiais juntos, eles poderiam derrotar o Joker. Mas, o Joker, ele sabe disso. Ele não é burro. Ele não é bobo. Ele tem as cartas ali na manga dele para ele poder sair de uma situação dessa. O Joker Supremo é da hora, cara. Ele vê aí o conceito de evolução. O cara basicamente venceu na vida e casou com a Mavridor. Chegou a esse nível de poder. O Joker Supremo, ele possui mãos e não precisa criá-las usando névoa, né? Diferente do Joker, é normal que ele tem que criar ali as mãos através de suas ilusões. E o Joker Supremo, ele pode sobreviver em Anur Vladia se usar suas ilusões. Se não, ele morreria, entendeu? Mesmo ele sendo um ser alien existente, mas ele é um ser vivo, entendeu? Se ele fosse um ser morto, controlado por marionese, aí é um negócio ser diferente. Mas, como ele é um ser vivo, ele poderia sim morrer em Anur Vladia, entendeu? Então, ele tem que usar as ilusões para poder sobreviver lá. Assim como na sua forma normal. Bom, mas então é isso né galera? Espero que vocês tenham gostado aí do Joker Supremo, muito cabuloso aí. Esse alienzão da Amino, muito bravo né? O Joker é um dos principais, é o principal aqui do canal da Amino. Vai estar em Destiny Heroes viu galera? E é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se possível seja membro. E também me siga aí nas redes sociais, vai estar tudo o link na descrição. Parcípio do server, do discord, da União 10. Galerinha lá, brava de B10. Falou e tchau!